oi e aí galera a gente ta aqui trazendo mais um vídeo dessa vez a gente vai fazer o desafio de uma coisa muito legal né que eu já vou mostrar as coisas uma batata não sei a gente vai ter que comer uma batata levar um tiro com essa arma de água bem no meio do nariz no nariz assim ó vai ficar tudo assim ó bom né e colocar gelo na cueca mas vocês conhecem o jogo se vira é ele que a gente vai jogar ele aqui hoje é se eu perder eu tô aqui sozinho infelizmente mas né eu vou jogar sozinho não vai ser basicamente assim este é o tabuleiro eu vou botar ele aqui sacou a parada velho e aí né a gente vai ter as bolinhas as cartas que não vai ficar ali vai ficar aqui na minha caixinha e a gente vai andar tirar uma carta e assim por diante e eu amo vocês vamos lá se eu perder ó vou sair aqui o pininho azul sacaram bora o bicho vai cair já volto pera já que eu sou uma anta né falei que o pininho era azul mas era vermelho desculpa ai eu sou meio anta vamos lá estamos ali com o nosso querido pino que está pino vamos tirar uma carta deixa de fazer uma das tarefas eu não estou fazendo nenhuma né nega ela vai lá para o fim do monte próxima carta putz guila mano até eu achei um negócio pés unidos muito easy e eu tenho que ficar assim até o fim né 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 ó deu uma cabalhota ó eu estou me vendo de ponto cabeça porque eu sou da like eu sou da like mano olha o que o cara fala eu sou muito retardado meus pés estão unidos vambora próxima carta não saia do lugar tá bom beijo me liga ah peraí eu sou muito mula de vez em quando também quanto é essa essa anda um essa anda um e essa anda um ou seja eu tenho que andar dois se eu conseguir ficar assim até o fim meti um galo cada vez que uma carta fez cocoricó manda um ou já não falei o do galo eu sou muito burro e como é que eu vou falar cocoricó se minha boquinha tá fechada né então volta dois né tipo sou muito burro sou uma mula coloque uma bolinha no meio do braço bolinha galera já vou mostrar pra vocês e já volto viu não sai do lugar eu tô aqui paradinho ó meus pés ainda estão unidos e eu não minto sou um homem de palavra e a cor pediu aqui ó no meio do braço eu acho que é aqui né gente né então a gente bota aqui no meio do braço e vamos continuar esse negócio galera não sei como fazer isso de pé junto e com a bolinha no braço né eu só tenho um braço agora putz tá em amarelo tá escrito coloque a mão direita para tampar o olho esquerdo putz grila mano já volto viu galera justo a mão da bolinha mano ah vamos lá putz grila não desisto cara desisto é muito difícil é muito difícil beleza galera agora temos que atirar né porque eu sou meio mula mano eu tô com medo sério é tipo aqueles rinosauros eu consigo, eu consigo ah isso aí tá no cérebro mano se vocês acham que isso daqui não tem nada eu vou provar que tem branquinho com molhadinho com molhadinho fazer de novo branquinho branquinho esse vídeo vai ficar meio ruim né o próximo desafio vai comer a batata agora deixa eu me perguntar como é que ganha esse negócio quer dizer como é que perde ou desistindo ou acabando todas as cartas e eu ainda tiver no jogo sem chegar na linha de chegada então já volto agora vou fazer assim tá só para não complicar a vida primeira coloque a mão direita para tampar o olho esquerdo anda um oi tudo bem tem que ficar assim agora né boca fechada já abri a boca então pera volta um tá tudo bem a vida de vez em quando é oi gente oi gente putz grilo ai pô sou muito mula mano tô no jogo ainda putz mano equilibrar essa carta no ombro direito mano tá bom tô bem deixa eu fazer uma das tarefas chupa essa não anda nada viu falta quatro bagulhos para a gente chegar lá a bolinha ainda tá aqui vamos lá deixa eu fazer uma das tarefas fecha o olho direto sou muito bonito né eu sei sei que sou bonita coloque uma bolinha embaixo do braço esquerdo e anda dois nossa faltou um para eu ganhar não acredito mano embaixo do braço esquerdo mentira tá aqui deixa eu fazer uma das tarefas ah abri deixa eu fazer uma das tarefas passe uma de suas tarefas para outro jogador não tem outro jogador não tem outro jogador ahn a bolinha escorrega que droga sou muito mula mano eu sou mula de vez em quando mula m u l a mula uma mula ahn calma ai né não acabou coloque uma das mãos atrás da cabeça coloque uma das mãos atrás da cabeça coloque uma bolinha no baixo do queixo ganhei liga galera se eu conseguir fazer isso ah oh que oh beleza galera eu já volto agora já caminhei eu tenho o direito de não fazer uns desafios e fazer o outro obrigatoriamente que eu não vou fazer o da batata mas eu vou ter que colocar gelo lá dentro é vai ser bagulho lá dentro lá dentro ai caraca a batata bateu na câmera já volto com tudo pronto bom galera vai ta meio eco aqui mas eu vou ter que já que não tinha gelo vou ter que comer isso de qualquer jeito né e eu já volto com tudo pronto eu sei que já ta tudo pronto mas eu preciso respirar um pouco sabe vamos lá né galera a gente tem que fazer isso ta aqui a batata e vamos lá né eu já fiz isso uma vez mas eu não gravei mas eu não lembro se foi bom ou mal eu consigo é boa mas é meio ruim mas é meio ruim 2 3 é 3 é 3 mordidas ta aqui 1 ó 2 mordida Maldita! Nossa, mano, a casca do bagulho! Aí, última coisa! Olha o bagulho duro! Beleza? Fizemos o desafio, esse vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal. Ai, tá com água, eu não sabia. Quer dizer, eu sabia, mas eu tinha esquecido. Se inscreva no meu canal, que é muito legal. A gente tá com 34 inscritos, me ajuda a chegar a 40. Que a gente vai chegar, eu sei que vamos. E se inscrevam. E deem like. Fui!